É mais uma da terapia, tem café, toca que eu quero ouvir Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa É mais uma da prega da terapia, balança, balança Você já sabe qual é, é só isso que na marginal Passa o shopping na tua pé, já tá em casa É ruba, é ruba Tem café, mas prefiro já, quer pra relaxar, te deixar louca Tem café, mas prefiro já, quer pra relaxar, te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada Fica toda solta, faz cara de safado e vem tirar a roupa Gosta da terapia, disse que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se tem o que fazer, então não faça Sei que ela gosta da terapia de graça Eu não sei quem inventou a pódica, mas que invenção de outro patamar Ela me disse que gosta da terapia, tem refletas todo dia Ela gosta de balançar, quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse daqui é o repertório novo Em dezembro tem terapia de novo Você já sabe qual é Quando eu te vi no meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Você já sabe qual é É essa aí seguindo a marginal Tá na hora de meter o pé Na minha casa É pra ir tomar café Prévia da terapia 24 de novembro Sua música Prévia da terapia de verão Esse aqui é o spoiler Antes disso tudo O Gino Cavaco, ETM Andrade Downloads, Flex CDs Solta que é sucesso Ó, isso aqui é um medley novo Amanhã vai tá disponível no sua música no YouTube O nome do medley é Medley Mac Life Gravando tudo Bugido Cavaco, ETN, gravações Adrian CDs Black CDs PixBet Um oferecimento da terapia Toca que eu quero ouvir Olha a terapia aí meu filho Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Vem Vem elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Mourani, Mourani Mourani, safado Vento cheiroso Elas quer sentar pro Moremni que pago E foi Mouranini Safado e Cheiroso Elas quer sentar pro Moremni Que vai gostoso Vai, senta, vai Senta, vai Vai, senta Delas quer sentar pro Moremni Que vai gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas que acertam o morenico e pago Quem tá na terapia, ela bate a mão A tua lição de novo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vamos o que, vamos o que? Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota por vontade A brisa sem fazer alarde Trapa do Henry, só tem menino selvagem Que que te pode, pode sem massagem Bota aquelas gotas que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sabe balançada que só tem mulher gachuto E o Henry Freitas absurdo Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do Henry Essa banda do Henry Freitas Ela é um absurdo E fode, fode, fode tudo Meu batera, bota daquele gentil que elas gostam Vai, 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 vai Se chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Fugindo o cavalo Vai vai foder no modo rádio Tô tudo, tô tudo, bota por vontade Na brisa sem fazer alarde Chama o Henry que ele bota de verdade Essa banda tá em verdade Bota, bota, bota Bota a terapia que elas gostam Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Vai, pantera, vai Quem gostou, lavante a mão e faz barulho Que eu quero ver Já posso descer, já? Gravando tudo aqui em Capela, Alagoas ETN Gravações, Minuto da Música, Pix Pet Grava que eu quero ver, meu filho Vai Repertório novo R. Freire Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não morri ninguém Que tanto é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois, eu venço Canta comigo! Eu e você Ombra ao mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Grava a ETN Minuto da Música, Pix Pet R. Freire Escuta aqui, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não morri ninguém Quem é ETN E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois, eu venço A Mercedes Aí, Agra! Eu e você Ombra ao mundo Eu enfrento tudo A mulher anda que sabe Bota a mão pra cima e canta E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente vai ser eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a... Manda o batido Acertou de novo Daqui pra frente vai ser eu e tu Calando a boca do mundo Repertório novo ao vivo e capela Alagoas E tem de primeira mão Grava, meu filho E gostou lá Bota a mão e faz barulho Pode botar na sua música No YouTube amanhã que é sucesso Vai! Atualizou de novo Barreira Produções Pedigão Minuto da música E a TN Gravações Toca que eu quero ouvir, meu filho Olha a terapia aí, meu filho Eu não tenho culpa de tu me amar Novo balanço Mais uma da terapia do Enrique E fumando vindo de canto Eu e meus manos Cheio de ouro e corte americano Esse é o novo balanço Quando ela desce eu fico vamo Sem teme Enquanto eu conto Mede de copo com o copo me olhando Toca a terapia, meu filho Só quem tá solteiro Tira o pé do chão É tipo... Fala pra galera Me importa, minuto da música Me importa, te brinca Derruba no som, meu filho É mais uma da terapia Gravou Quem gostou, levante a mão e põe barulho Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça mil Puta que pariu E o pior que esquece e nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse seu gin já tá tomando Me fez delerar Será que foi? Deixa eu participar Alagoas! Ô vontade de ser escandudim Cata, sacer de bem de pagar Ainda não bota nessa boca Fica molhade Aí essa língua passando Ô vontade de ser escandudim Graveteiro Dando bota na sua boca Fica molhade Aí essa língua passando Já tô chegando na minha boca Que não vou aguentar Não vou aguentar Esse gin que cê tá bebendo Cê fez delirar Será que cê deixa eu participar? Olha o canudim aí! Ô vontade de ser escandudim Cata, sacer de bem de pagar Vai, vai, Henry Felda É, vai, 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 vai Beijo numa putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Beijo numa cachorrada Essa cerveja gelada Não tô valendo nada E não joga Pra lançar, pra lançar Pra lançar esse popô bebê Pra lançar esse popô bebê Pra lançar esse popô bebê Olha o carro do algodão doce Pra lançar esse popô bebê Pra lançar esse popô bebê Pra lançar esse popô É o fundosinho do Henry Preto Essa terapia mil por cento Ela gosta do balanço Aqui vai cantando todo o tempo No fundosinho do Henry Preto Pra lançar todo o tempo Elas gostam Ô DJ, ô DJ, ô DJ Quando eu começar a contagem Ela vai dancer Um, dois, três Ficou pra lançar Ô cada santo Ô cada santo Ou cada santo little popô Ô cada santo Olha o carro do algodão doce Eita Vamb Não pode estragar não Quando eu era menino eu trocava numa latinha de cana Vamos ver, bicho ETN, gravações, minuto da busca Bota a mãozinha pra cima, bate, bate na palma do amor Bate na palma do amor Ela quis conhecer meu café Fica, vou te mostrar que manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malada Puxando o carro Quem tá feliz, bota a mão pra cima e tira o pé do chão Ela rodou de pé na mamba De tanta macetada que tomou essa piranha Ela rodou de pé na mamba De tanta macetada que tomou essa piranha Vira o meu capô, você volta Vem com a maldade, eu vou te chamar forte, eu morro Tu tem carinha de ódio, uma gota da pegada do mulegote Dá pra na cara, na tocha, eu te foco Pego de jeito, ela perde o que pode Nossa costuma que é tope de aula Mas eu não quero que bota Vai, 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 vai Ela quis conhecer meu café Vou pintar forte, mas tá queimado Puxando o cabelo Toda no tapa na malada Puxando o cabelo Toda no tapa na malada Ela rodou de pé na mamba De tanta macetada que tomou essa piranha Eu prefiro meu capô, você volta Vem com a maldade, eu vou te chamar forte, eu morro Tu tem carinha de ódio, uma gota da pegada do mulegote Dá pra na cara, na tocha, eu te foco Pego de jeito, ela perde o que pode Nossa costuma que é só pedir Ela vai embora, amanhã eu não quero que bota Alguém me arruma um saco de limão aí E um pedaço de bolo Uma lagosta Quem é o louco é Rafaela, favorita, acertou de uma Sabe, é mais uma, tá na terapia, vem refreita Também fala de amor É boa, Dilma Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Eu te mandei Você voltou ao encontro final Eu só queria Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco é Quem é o louco é Quem é o louco é Quem é o louco entre nós Tá com som, né, Moreno? Vamos atualizar agora Repertório novo É nome de Moreno, Lobarraca, China, CDs Supernova, Baquejana de Caruaru Toca que eu quero ouvir Música 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 Tá revolando gostosinho pra mim Já tô chapado, eu apertei o filme No espelhado, vai ser só macete Cê tá gostoso, cê tá no talê Em refletas vai pra ela que essa trofa é assim Parecia tempestade na dor, raio que brotou Parecia tempestade na dor, raio que brotou Soca com carinho, saca com amor Essa é a borda do Enfrentas pra você que tá parado Você que tá solteiro, você que tá casado Aqui em Caruaru, dizem não tem besteira Adeu o gritinho das mulheres, sou pior Cê tá casado, cê tá casado, cê tá casado, cê tá casado, amor DJ Sani para o game pra torcer Cê tá casado, cê tá casado, cê tá casado, amor Soca com carinho, cê tá casado, amor E aí E aí O que é isso?